Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe porém disse não, ele vai chamar-se João Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma talbinha e escreveu, João é o seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino De fato a mão do Senhor estava com ele e o menino crescia e fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares deserto até o dia em que se apresentou publicamente a Israel Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha, né? Isabel deu a luz ao filho João Que maravilha, né? João é o seu nome João que veio preparar o caminho de Jesus Isabel que era estéreo, não podia engravidar, já era de idade avançada Mas o Senhor foi misericordioso com Isabel, foi bondoso com Isabel E os vizinhos se alegraram, não é? Com a benção que Isabel recebeu de ser mãe O pai de João, Zacaria, duvidou do anjo, né? Duvidou quando Gabriel veio falar Olha, Zacaria, Isabel vai ficar grávida, tal e coisa e tal E Zacaria, se fosse, imagina, ela já é de idade avançada E eu também, já não estou com essa corda toda Aí o anjo, ah, é para você ligar de ser tonto, viu? Você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer E ele ficou mudo mesmo, né? Foi duvidar de Deus, está vendo? Cuidado para você não duvidar de Deus, você vai ficar mudo, hein? Olha lá, hein? Pois é E aí veio o João João que veio preparar o caminho, que veio anunciar, não é? Jesus Cristo Ele que dizia que não era digno nem de se abaixar para desamarrar as sandálias de Jesus Nunca quis o lugar de Jesus Quando as pessoas, até as pessoas, às vezes, queriam colocar ele no lugar de Jesus Eu falava assim, epa, esse não é o meu lugar Eu vim aqui para preparar o caminho do Senhor E agora, deixa comigo, deixa com você Vamos preparar o caminho do Senhor Vamos enaltecer o caminho, não é? O nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo O João já fez a parte dele, não é? E muito bem feita, diga-se de sinal De, não é? Agora é comigo Agora é com você Tá bom? Então vamos falar de Deus Vamos anunciar Jesus, não é? Vamos lá Força e coragem São João Batista Rogai por nós Coisa boa Deus abençoe Deus abençoe